O que a gente vai fazer agora? A nossa listagem real dos usuários. Então, para isso, é importante lembrar que a nossa aplicação, como ela já utiliza Docker, já tem tudo certinho aqui, ela já está acessando o banco de dados, porque ele cria um banco de dados, esse setup que a gente tem aqui, se você seguiu exatamente os mesmos setups, então veja que ele cria um banco de dados com o mesmo nome que está aqui no nosso arquivo .env, que é onde tem as informações sensíveis do nosso projeto. Então, a gente já criou um banco de dados com esse nome aqui. Eu vou descer ele aqui agora com o MySQL Workbench, deixa eu abri-lo aqui. Então, estou com o MySQL Workbench aberto aqui, vou criar uma nova conexão, vou vir aqui, criar uma nova conexão para esse projeto nosso, chamar de curso.larvel9. O host name aqui é o próprio IP da minha máquina, ou localhost, tanto faz. A porta, o depois ele vai tentar encontrar um banco de dados que está na porta 3306. Ponto importante, deixa eu abrir aqui para mostrar algo importante. Observe que nesse nosso container aqui, ou seja, esse nosso Docker Compose, ele expõe a porta 3388 da nossa máquina. Então, na porta 3388 da nossa máquina, está escutando a porta 3306 do container que está rodando o banco de dados. Então, para me conectar nesse banco de dados, basta simplesmente utilizar essa porta, 3388. Portanto importante, o usuário é root, a senha que eu coloquei lá é a senha, root também, certo? Vamos salvar a senha aqui, root. Testar a conexão para ver se tudo certo, certinho. E pronto. Vou acessar aqui o nosso banco, seleciono ele aqui. Não tem nenhuma tabela ainda, mas o banco de dados existe. Perfeito. Então, veja, a gente já tem um banco de dados, só que não tem a tabela. Então, como que a gente faz para ter a tabela? No larvel, é muito comum a gente utilizar, uma prática bem comum, você utilizar aqui os arquivos de migrations para criar o banco de dados. Então, você pode não criar o banco de dados, mas criar as tabelas do teu banco de dados. Então, você cria toda a tua tabela, ou seja, todo o seu histórico de migração. Então, você altera colunas, você altera valores, você altera o que quiser. Então, veja, a gente tem algumas tabelas aqui por default. A mais importante nesse momento aqui é essa de usuários, que é a que a gente vai trabalhar. Por default aqui, o usuário vai ter um nome, vai ter um e-mail, vai ter essa opção aqui de e-mail verifier. É justamente para você permitir, que é um recurso que o próprio Largo traz para você validar o cadastro desse usuário. Por exemplo, ele se cadastrou, você pode fazer ele verificar o e-mail. Isso é bem importante para você garantir que não vai ter usuários fakes ali. Isso é importante para o sistema que, por exemplo, tem um cadastro aberto. Como, por exemplo, na Academy. Lá, eu tenho algo semelhante. Quando eu implementei isso, o Largo não tinha esse recurso ainda, eu fiz ele na mão. Hoje em dia, felizmente, o Largo já tem. Bem legal. Tem esse outro campo aqui, simplesmente para armazenar o password do usuário, já o password criptografado. Remember token, justamente também para a questão de recuperação de senha do usuário. Então, por exemplo, eu quero recuperar minha senha. Eu esqueci minha senha. Então, ele armazena um token aqui para a recuperação de senha, para validar depois. E esse timestamp, ele cria duas colunas. Uma chamada created e outra updated. Deixa eu ver se ele me mostra exatamente isso. Então, veja aqui. Ele vai criar duas colunas do tipo timestamp. Uma com o nome created. Vai ser a data atual. Então, por exemplo, acabei de inserir um registro. Ele insere nessa coluna created justamente o valor do timestamp atual. Então, ano, meio-dia, hora, meio-segundos. E o update é, toda vez que atualiza esse registro, atualiza o usuário, ele vem aqui e coloca o timestamp atual. Que é justamente o nosso ano, mês-dia, hora, minuto e segundo. Perfeito. Então, veja que essa estrutura aqui é bem interessante já e já está pronta. Aqui essa coluna id, que o Vescoge mostra, ele basicamente cria uma coluna do tipo inteiro. Ele vê esse auto-increment e já vai ser a nossa primary key do tipo index. Então, ele já cria essa coluna, tudo isso pronto. Então, você simplesmente coloca um id e ele já faz tudo isso para você. Eu vou trabalhar inicialmente com id, depois, dependendo, talvez no final do curso, não vou prometer. Eu mudo esse tipo de id aqui para um formato id. Esse id é bem mais importante, assim, ele é bem interessante para você trabalhar com id por vários motivos. Por questões de segurança, para não expor o teu projeto, para um corrente não saber a quantidade de usuário que a gente tem no nosso banco de dados. Então, trabalhar com id tem N benefícios, N vantagens. Perfeito. Então, nós temos a estrutura base aqui da nossa tabela. Então, no meto app, ele vai criar essa tabela com essa estrutura aqui. Obviamente, você pode colocar outras colunas aqui. Na própria documentação do larval, tem tudo muito bem detalhado quais colunas você pode trabalhar. Tem todos os tipos possíveis. E esse metodown aqui, ele é basicamente para, por exemplo, deletar tabela. Você pode deletar tabela ou colunas. Então, lá no artsa, a gente tem um comando chamado. Então, eu coloco PHP para rodar o artsa. PHP artsa. Migrate. Quando eu rodo este comando, ele vai vir no meto app de todos os nossos arquivos de migrations e rodar o que tiver aqui dentro. Nesse caso aqui, vai criar a tabela de users com essas colunas. Se eu rodar aqui o comando, por exemplo, migrate, dois pontos, refresh, que é um outro comando que eu tenho lá. Ele vai primeiramente passar no metodown, ou seja, ele vai verificar se essa tabela existe, drops if existe, a tabela use. Se existe essa tabela, ele deleta. E depois, ele vai fazer o migrate novamente, ou seja, ele vai recriar as tabelas. Isso é bem importante, por exemplo, você está na tabela aqui em ambiente de desenvolvimento, e foi lá e por algum motivo colocou mais a coluna. Então, o que você pode fazer? Roda o migrate dois pontos e refresh, ele deleta a tabela e cria de novo. Outro que é bem comum, e eu gosto bastante desse, é o fresh. Ele simplesmente vai deletar todas as suas tabelas e rodar os migrations de novo. Isso que é interessante é que talvez, por exemplo, quando você está criando aqui, eu vim aqui e coloquei algo errado. E isso vai me gerando tanto problema, que se eu rodo o migrate refresh, ele não consegue nem dropar a tabela, independente de onde vai ficar ali. Então, o que é melhor fazer em ambiente de dev? Roda o migrate refresh e já era. Tem um migrate rollback para você voltar, por exemplo, criar uma tabela aqui agora e por algum motivo ficou errado. Não ficou isso aí que eu criei. Você pode fazer um rollback, voltar aos espaços. Mas, enfim, tudo isso é muito bem documentado lá e a gente vai vendo aqui aos poucos esses comandos. Então, perceba, nós já temos aqui algumas tabelas de full. A estrutura inicial aqui para mim está ok, é exatamente o que eu preciso trabalhar. Obviamente, por exemplo, depois eu quero ter um usuário com foto. Você pode criar aqui uma coluna do tipo string para armazenar o path onde for armazenada a foto do usuário. É uma opção. Acho que eu vou até mostrar a questão de upload de arquivos aqui no Laravel. Certo? Nós temos essa outra tabela aqui de password design, que é justamente para, por exemplo, toda vez que eu quero recuperar minha senha. Então, ele armazena aqui o e-mail do usuário que pediu a recuperação de senha. Armazena um token, que é o token que ele manda para o e-mail. Aí, depois que ele pega esse token aí no e-mail, ele valida se o token que chegou de volta bate com o token que está armazenando nessa tabela para verificar se não teve nenhum tipo de violação ali no meio do caminho. Se bateu, ele permite atualizar a senha. Ou seja, o Laravel vai registrar toda essa estrutura de autenticação, recuperação de senha, verificação de e-mail, tudo isso pronto. Tudo isso de graça. Tem aqui o create add, que indicava exatamente quando isso aconteceu. Ou seja, quando o usuário pediu a reparação de senha. Temos essa outra tabela aqui chamada fail jobs. Essa aqui você nem vai utilizar ela. É simplesmente para quando você estiver trabalhando, por exemplo, com filas. Aí você armazena aqui as filas que falharam. Não é recurso que a gente vai ver nesse curso aqui. Eu já tenho curso lá na Academy sobre isso. Temos essa outra aqui também de personal access token. Essa aqui é para autenticação de API, eu vou utilizando o Sankton. Também não é assunto deste curso. Ele é mais para questões de API. Também tem o curso disso lá na Academy. Perfeito. Então nós já temos aqui as tabelas. O que eu vou fazer então? Eu vou criar essas tabelas. Então para isso a gente vai dar um ctrl J. Já estou dentro do meu container app. Sempre importante você estar dentro do seu container porque quando rodar aqui o comando, ele vai já conectar o banco e vai fazer a criação das tabelas. Então perceba aqui, falando já de docker. Docker é essencial, não adianta você querer fugir. Todos os nossos containers aqui estão na mesma rede, mesmo network. Então veja, todos estão no mesmo network. Mesmo network. Então nossos containers aqui, eles conseguem comunicar um com o outro. Perceba que neste momento eu estou dentro deste container app. E no nosso arquivo .env aqui, isso é importante. Para a gente olhar o nosso dado de conexão. Eu estou falando que o meu host é justamente o nome do container, não o IP da máquina. Porque se eu coloco localhost, localhost é o nome do próprio container. Ou seja, eu estou dentro do container app. Então ele vai entender que o meu banco de dados está no mesmo container. O que não é. Meu banco de dados está num container que chama mySQL. Ou seja, meu banco de dados está neste container daqui. Por isso que eu coloquei o host com o nome do container. Então se, por exemplo, você tiver uma aplicação e você não estiver utilizando o docker. E o teu banco de dados vai rodar na tua própria máquina. Então o seu host aqui no arquivo .env não vai ser o nome do container. Vai ser, por exemplo, localhost 127.0.1. A porta aqui é 33306. Porque como eu já estou internamente ali. O banco de dados desse container roda na porta 33306. Ele automaticamente já criou o database com este nome aqui. O usuário e a senha já está definido. Perfeito. Então a gente já está conectado ao banco. Por conta desse setup. Então agora aqui eu vou dar o comando php. Artsa. Migrate. Que é justamente aquele comando que eu falei. Ele vai criar as nossas tabelas. Como está tudo certo. Criou todos os nossos migrations. Se eu volto lá no nosso. Mas quer workbench. Vou atualizar aqui. Veja que tem todas aquelas tabelas. Você olha aqui a tabela de users. Obviamente não tem nenhum registro. Mas tem toda aquela estrutura definida lá. Com aquelas colunas que eu já tinha dito. E ponto importante. Olha só. Ele cria aqui uma tabela chamada migrations. Onde ele fala exatamente quais arquivos de migrations ele já criou a tabela. Por que isso aqui é importante? Porque se eu volto aqui agora e rodo de novo. Ele não cria de novo. Porque ele fala. Olha. O arquivo de migrations. Cujo nome é. Aqui o nome exatamente do arquivo de migrations. Cujo nome é este nome aqui. Eu já criei ele na primeira vez. Então se eu quiser que crie de novo. Você tem que rodar o migration refresh. Aqueles comandos que eu já falei. Ou você precisa deletar esse registro aqui. Mas essa tabela ela é bem importante para evitar. Tentar criar duas vezes a mesma tabela. Ou seja. Criar duas vezes a mesma tabela aqui. E dá problemas. Então ela é bem importante. Ponto importante também. Quer ver? A organização aqui. Ele vai criar essas tabelas na sequência que a gente definiu. Então veja que os arquivos aqui são ordenados pelo nome. Então aqui. 2014. 2014. 2019. Então ele cada arquivo de migration que a gente crie aqui. Ele vai ter o timestamp exato. De quando criou. Essa tabela. Ele vai ordenando aqui de forma. Crescente. Do mais antigo para a última. E assim então. Quando você for criar relacionamento entre as tabelas. Essa coordenação que ela é extremamente importante. Então sempre tem que respeitar isso daqui. Perfeito. Então nós já temos agora. As nossas tabelas. A gente já entendeu um pouco aqui sobre migrations. E está tudo certo aqui para a gente continuar. E está tudo certo aqui para a gente continuar.